Música É, mano, que é isso? Eita! É o que, mano? E aí, galera, beleza? Vamos lá, então. É o seguinte, temos aqui a Beretta, a M9-2FE, pistolinha da Jill com munições especiais. Para quem não sabe como é que faz munições especiais, é só você combinar sete vezes a pólvora vermelha, a pólvora A, no Reloading Tool. Individualmente, assim, depois de sete vezes, temos aqui a munição especial. Vamos lá, então? Seguinte, tem que dominar a esquiva, tá? Então, assim que der o momento certo, vocês apertem o botão de mirar, que é a esquiva. Então, vamos lá. Nemesis, atira em mim, cara. Vai. Rou. De novo. Rou. Mais uma vez. Última vez. Beleza. Ele vai pular. Fiquem exatamente aqui. Vira. Isso, ele vai virar. Virou, 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 virou. Atirem ali. Desviem. E assim, ele quebra a bazuca. Então, entrem aqui. Bom, galera. Beleza. A primeira parte já foi, tá? Bom, agora é o seguinte. Vamos pegar aqui a pistola da Jill, tá? A normal que a gente começa o game. Tá bugado ali, mas tá a pistola mesmo, tá? Porque é o emulador do GameCube que faz isso, tá? Ele buga a imagem. Vamos pegar essa pistola aqui com as munições especiais. O Nemesis tá atrás da gente. A segunda, o segundo confronto é aqui dentro, tá? Vamos lá. Ele vai vir todo desfiloso. Não corre, não. Opa, vem aqui. E já era. Bugado. Bugado. Nem sei o que eu falei agora. Vamos lá. Pega aqui. Descarrega a pistola nele. Beleza. Vamos lá. Descarregar aqui. Dá uns passinhos pra trás. A gente não pode entrar muito dentro. Vamos lá. Dá alguns passinhos pra trás pra ele não acertar a gente com esse soco. Vamos lá. E... Já era. Nemesis morto. E bugado no quarto encontro, cara. Olha isso. De jeito muito fácil. Claro que tem que ter... Tem que ter uma noção de esquiva, tá? Toda vez que ele for acertar o míssil, a gente mira. Assim ela acaba esquivando. E todos os ataques dele dá pra esquivar, tá? Com esse botãozinho. Esquivar de zumbis e tudo mais. Bom, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Um vídeo bem rápido aí pra vocês. Espero que também vocês tenham gostado. E que possa ajudar muito pra quem vai fazer um detonado e tal. Bom, então é isso aí. Nemesis morto. Claro que ele não tá morto, né? Ele tá desmaiado. Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. O Nemesis tá dormindo. E eu também vou me embora, cara. Falou. Um abraço a todos vocês. E até um próximo vídeo. E é claro que vai ter mais vídeos como esse, tá? Só aguardarem. Beleza? Só aguardarem. Não precisa falar pausadamente assim, cara. Beleza? Falou, galera. Até mais. Fui! Ele vai vir. Então vem pra cá. Espera ele vir. Ele vai correr. Opa. Vem exatamente aqui, ó. Ele bugou. E já era. Nemesis tá bugado. Mas... Espera aí. Deixa eu pegar aqui. Então... Só finalizar ele aqui. Tomem cuidado com a câmera, tá? Porque, às vezes, ela vai um pouquinho pro lado e ele desbuga. Mas aqui já era. Filho da puta! Ele sempre dá uma coitidinha. Dá sempre um passinho pra trás. Porque... Filho da puta, cara. Esse é o top do mundo. Fato. O que já era? Obrigado.